O que é isso aqui? É um aparelho de DVD? Vou ter que roubar um aparelho de DVD? Será que é isso? Parecendo que é, hein? Parece que é um aparelho de DVD. Coisa que hoje em dia quase ninguém usa também. É coisa bem das antigas. Daqui a pouco nem vai ter mais isso aqui. Hoje em dia as pessoas estão preferindo mais assistir Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Amazon Prime. Enfim, hoje em dia inúmeros são os serviços que que tem filmes, né? Nessa época aqui não. Nessa época aqui você tinha que comprar DVD pra assistir filmes. Era bem diferente. É sempre o passarinho que leva. É engraçado esse daí. Vamos lá. Poxa, engraçado que eu tô jogando isso aqui. Eu tô lembrando, acho que a primeira vez que eu assisti ao filme sem floresta eu vi justamente em DVD. Se eu não me engano foi um amigo meu de ensino fundamental que me emprestou o DVD na época pra eu assistir. Agora vamos lá, né? Teoricamente aquele DVD lá, ele vai parar justamente naquela área lá próxima ao tronco. Aquela área lá que a gente seleciona as fases. E aí quando terminarmos a fase aqui vai dar pra gente dar uma olhada lá. Ó, tá uma caixa de sapatos aqui também. Esse chapéu aqui é a cara do Roof de One Piece, né? É a cara dele. Inclusive fica de informação pra vocês, tá? O meu anime favorito de todos os tempos é One Piece. Se vocês puderem comentar aí qual que é o anime favorito de vocês vai ser bem legal saber, né? Ver o gosto de cada pessoa aí do canal. Mas eu gosto muito de One Piece. Eu ainda não acabei de... de ver no sentido assim que eu não estou acompanhando onde está no exato momento. Afinal são muitos episódios, são muitos volumes. Mas eu fui bem distante, tá? Eu li vários dos mangás, se eu não me engano eu parei no volume 80 e alguma coisa e atualmente está no volume 100 e alguma coisa. Ou seja, eu já li bastante One Piece na minha vida. Eu acho uma história assim muito divertida mesmo. Eu devia ter quebrado isso aqui faz tempo, né? A verdade é essa. Estou vendo esse item aqui eu devia ter quebrado faz tempo. Isso aqui é outra dica que vocês me deram também no jogo, que eu lembro pelo comentário aí que vocês disseram pra eu tentar quebrar de tudo. Porque no jogo tem muito item que quebra. E essa dica aí faz total sentido. Realmente, teve até alguns itens aí em alguns episódios atrás que eu quebrei que eu pensei que não quebravam. Tipo assim, cadeiras... As estátuas quebram também as lixeiras quebram. Então é engraçado ver que no jogo assim tem vários itens que são verdadeiramente quebráveis, né? Você destrói o item. Tá difícil avançar aqui, hein? Estou falando pra vocês esse inimigo... Esse inimigo não esse jogo tem inimigos até de forma exagerada, eu acho. Eu acho que ele poderia pegar um pouco mais leve nesse sentido, né? muito vilão aparecendo na tela. Poder ter mais momentos assim, tá vendo? Em que eu ando em paz, entendeu? Mas não, o jogo é inteiro com vilões no caminho. Por sinal, é inacreditável a quantidade de animais que o Exterminador conseguiu pra colocar aqui em meio a cidade pra tentar eliminar a gente, né? É engraçado observar assim o tanto de animais que ele conseguiu controlar. Tipo assim, onde é que ele conseguiu tanto recurso? Onde é que ele conseguiu dinheiro pra fazer tantos capacetes de controles mentais? Onde é que ele conseguiu financiamento pra tudo isso? Beira meio que é absurdo mesmo. Vocês viram o item grande que eu quebrei ali atrás? Aquilo ali que eu tava falando pra vocês. Tem muito item que parece que não quebra, muito objeto do cenário que parece que não quebra. Mas aí você vai lá, bate e o objeto quebra. É engraçado. Ué, pessoal, tem que fazer o quê? Tem que ir pra cá? Será que ele era pra quebrar e não tá quebrando? Não tô entendendo nada. Sério, não tô entendendo nada, pessoal. Sério mesmo. Aqui parece que era pra quebrar também, que tem até uma marcação na parede. Parece que tem um vilão aqui atrás também, só que não tá acontecendo nada. Tomara que não seja bug no jogo. Né? Tomara. Ó, talvez eu tenha que derrotar todos os inimigos. É uma possibilidade também. Poxa, ele tá desviando de tudo. Ah, tá. Agora deu certo. Falei pra vocês que a coloração tava diferente, tava bem claro que aquilo ali ia abrir, que ia acontecer alguma coisa. Olha isso, pessoal. Os inimigos não acabam, né? É inacreditável, meu. Eu vou avançar direto. Eu acho que tem vezes no jogo que vale mais a pena você fazer isso, simplesmente você correr, do que você ficar tentando derrotar todo mundo. Aqui ela tá falando pra ter muito cuidado com as armas que estão nessa parte do jardim. aí ele falou, olha, por quê? Aí ele falou depois, ah, notei. Já notei. Ela falou pra ter cuidado justamente pela quantidade absurda de lasers, né? De coisas aqui pra tentar derrotar a gente. Tentar derrotar aquele inimigo ali à distância? Vamos ver se é possível, né? Tentar lançar esse ataque carregado, Poxa, valeu muito a pena. Muito obrigado a todos que me deram essa dica aí de sempre lançar a bolinha carregada. Que realmente a bolinha carregada dá muito mais dano. Não tem nem comparação. É pra ir pra porta, eu acho, lá, hein? Tá com cara que é pra ir pra cá, tá vendo? Tem uma porta ali, que aparentemente eu vou poder avançar. Vamos escolar o lugar para traços e então signal que o resto virem. E talvez tentemos cortar o porcentagem da nossa seteira de trânsito. Objetivo completo, vá até a porta de trás. Consegui. Poxa, o chão eletrificado, isso aqui é novidade, isso aqui é coisa nova. E aí eu vou ter que chegar até lá pra desativar. Entendi. Bem, teoricamente o caminho tá traçado, que é o caminho que eu tenho que seguir, né? Eu não sou bobo nem nada, eu troquei pro RJ, ele tava mais à frente. Aí. E os demais inimigos lá, eles não tomam choque do chão não, vocês viram isso? Eles estavam por cima do choque e não morreram, aí eu morro. Que absurdo é esse jogo? Isso tem que ser coerente, jogo, cadê a coerência? Se eles tomam, se eu tomo dano, eles têm que tomar dano também, são animais. É mole, que absurdo. Mas como é que eu vou fazer pra avançar lá agora? Ah, tá. Beleza. Deu pra ir pra cá direto. Olha que cenário legal, mesa de sinuca. Tá aqui uma coisa que eu sempre quis ter em casa, mas infelizmente eu não tenho espaço pra isso. Minha casa é... Os cômodos são muito pequenos, meu quarto é minúsculo, pra vocês terem noção. Mas... É uma coisa muito legal, né, de se ter em casa, uma mesa de sinuca pra você jogar à vontade, jogar quando você bem quiser. É muito legal mesmo. Uma coisa muito legal que eu já cheguei a ter aqui em casa, quando eu era criança, é mesa de pebolinho, o chamado totó. Tem estados que chamam de totó, né? Que é basicamente aquele jogo de futebol. Futebol de bonecos, também tem gente que chama assim, né? Futebol de bonecos. Que é um jogo bem legal também. Olha, o negócio tá difícil aqui, hein? Não acabam, não. Falta só você e cadê dele morrer? Agora foi. e falou que vai ser fácil e tal, vamos ver se vai ser fácil mesmo. Esses moradores, eles estão... Eles acharam que os animais não eram capazes de fazer isso, né? mas a gente tá provando que é tão esperto quanto os humanos. Se a gente parar pra pensar, o jogo inteiro é isso. Os humanos armando aí várias armadilhas no caminho e sempre os animais dando o seu jeito aí de fugir das armadilhas. e aí eu tô só verificando se tinha alguma outra bateria pra pegar, tá? Uau, essa é uma fragrância aí. É como se pôr as ferramentas, só limine. Eu acho que é aquele doohicê aí, mas os humanos chamam de ar-freshener. Ah, sim. Os árvores reales seriam menos assustantes? Oh, quem sabe. Por que eles têm que usar tanto? Eu vou te dar três guesses, começando com ratos. Vocês entenderam? Eu acho que é aquilo. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é aquilo. Aquele negócio que sai meio que inseticido com o passar do tempo. Aqui, no caso, ele me deixa dormindo, tá vendo? É um pouco diferente aí da... Ah, mas tá bem claro, ó. Fica bem claro ali os locais em que a gente pode ser atingido. Tá marcado por um tapete, vocês viram? Essa sala, legal a sala, hein? TV antiga ainda, olha, hein? TV de tubo. Tem um aparelho de DVD, VHS aqui também. Só coisa antiga. Só a galera das antigas aí vai entender o que é isso. Se bem que na época do PS2, pegou total a época da TV de tubo, né? Então imagino que muitas pessoas que estão assistindo a essa série aqui chegaram sim a jogar em TV de tubo, tiveram TVs de tubo em suas casas, e talvez até algumas ainda tenham, tá? Algumas pessoas que estão assistindo. E não tem assim... Não tem como comparar. Não sei se vocês já jogaram PS2 em TV LCD e TV de tubo, mas a imagem fica muito mais bonita na TV de tubo. A imagem, eu digo assim, do videogame do PS2 em TV de tubo do que em TVs LCD. A imagem fica muito mais nítida, muito mais bonita em... em TV de tubo, em TV antiga mesmo. Que era própria pra coisas antigas. Então assim, a imagem é melhor tratada, parece. Poxa, ninguém chegou perto. Queria usar o golpe ali. Quando eu quero usar o golpe pessoal, não tem ninguém perto pra usar. Eliminar aqui o pessoal o quanto antes, né? Faltam só dois. Vou usar só o ataque com o Triângulo, que teoricamente dá mais dano. Poxa, não vai não? Até que enfim. Ó, vou ter que ir pro porão agora. Legal porque teve um momento aí que eu fui pro... Pro justamente o contrário do porão. Até esqueci o nome aqui agora. Deu um branco na cabeça. Se eu me lembrar eu falo, mas eu esqueci totalmente. É porão e o lá de cima é outro nome. Sótão, lembrei, é sótão. A parte de cima é sótão, a parte de baixo é porão. Bem, temos um tipo de novo de inimigo aqui, pelo que parece. Ele parece ser bem forte, sim, se vocês querem saber. Só que não contavam com a minha astúcia também, né? Eu tenho um especial pra ser usado aqui, ó. Ó. Aí eu derrotei rápido. E essas ratoeiras aqui posicionadas, achando que vai pegar alguém? Não vai não? Não. E aí, eu derrotei rápido. E aí, eu derrotei rápido.